Mas hoje é dia de festa, é dia do seu aniversário Olha o mundo hoje está em festa, para festejar Essa data é tão importante, te desejo paz e alegria Olha amor e união, para com a família festejar O capoeira se alegra e chama os amigos pra jogar E pra jogar capoeira, e com ele vai ganhar Parabéns, parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns, parabéns Parabéns, na capoeira é assim O axé e o vendê tá formado, bateria, são vento grande Olha palma, palma de terreiro, vem comigo balançar Vou para festejar o aniversário de um amigo ou de um irmão Vou do mestre de capoeira, da nossa capoeira Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns Parabéns, sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns, parabéns Na capoeira é assim Mas hoje é dia de festa É dia do seu aniversário O mundo tá em festa Para festejar Essa data que é tão importante Te desejo paz e alegria Olha amor e união Para com a família festejar O capoeira se alegra E chama os amigos pra jogar Pra jogar a capoeira Com ele vai guiar Parabéns, parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns É assim, é, parabéns, parabéns, parabéns na capoeira É assim, é, parabéns, parabéns, parabéns Sem capoeira não sou ninguém, é, axé Amém